Eu sei que não vais deixar Quando a música acabar E o baile estiver dormindo Por isso antes do sol Faz um retrato de nós Para recordar teu sorriso Tira uma foto comigo Eu sei que não te vou ter Quando o dia amanhecer Por isso te estou pedindo Antes de nascer o sol Faz um retrato de nós Para eu guardar no arquivo Para eu ver Tanta vez Pois sempre mato a saudade Dá-me call Por favor E antes que a noite acabe Hey Tira 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 Quero uma foto contigo Crazy Tira 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 Tão T� Tira, tira, tira uma foto comigo Baby, tira, 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 tira Quero uma foto contigo Crazy Para lembrar A dançar Para depois Jurei num lugar escondido E se olhar A voar Faz o que eu te estou pedindo Tira uma foto comigo Tira, 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 tira Tira uma foto comigo Baby, tira, 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 tira Quero uma foto contigo Crazy Tira, 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 tira Tira uma foto comigo Baby, tira, 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 tira Quero uma foto contigo Crazy Para lembrar A dançar Para depois Jurei num lugar escondido E se olhar A voar Faz o que eu te estou pedindo Tira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.